Hey pessoal, sejam bem vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 No episódio passado, nós chegamos nesse mês de café, ficamos com essa roupa maravilhosa pra Hailey E agora, o show acabou Nós temos que continuar correndo atrás do Umbelieverboy Que tá causando problemas pra todo lado Meu Deus, ele corre pra aquele lado, mas tem um Yo-Kai atrás de mim, desvendido Hailey, pelo amor de Deus, ok E agora sim, oh meu Deus, NÃO, AHHHHH, FUCK Eu não queria começar uma batalha logo assim no início do episódio Eu queria ir direto pro objetivo, mas... Tudo bem, uma batalha em frente, anime-chan, ó Eu acho que eu aguento isso Vamo lá, eu não queria ter que fazer isso com vocês, Yo-Kai Vocês vão ter que sofrer muito, porque vocês são Yo-Kai Muito fracos comparado a minha equipe principal Se bem que a minha equipe principal com a Hailey tá bem fraca comparada com a do Nate, mas... Como a gente disse no episódio passado Eu com certeza vou estar focando na equipe daqui a alguns capítulos do jogo É, vocês vão entender melhor porque daqui a pouco, mas... Apenas fiquem comigo, nossa equipe tá pra ser melhorada muito em breve Só temos que sobreviver mais um pouquinho no jogo, mais alguns dois capítulos E então, nós vamos poder de fato melhorar completamente com o Shogun Com, sei lá, vários Yo-Kais lendários E meu Deus, ele entrou aqui nesse bueiro Ok, vamos lá Amo ali, vovó, você tá sendo um pé no saco pra mim, viu? Eu vou te con... Ah, não, droga Ah! Ai, meu Deus, eu não sei como você aguenta correr tanto, Hailey Mas ele não para de correr Ué! Hã? Não me diz que... O próximo Harmonial Meu Deus, essa eu tenho que pagar pra ver Hey, você está atrasada Já estamos nos esperando no palco Hã? O quê? No palco? Hã? Claro, por que não? Hã? Meu Deus, é o que eu tô pensando Estamos dentro do próximo Harmonial Estão todos nos esperando no palco Ai, meu Deus! Ah, eu acho que esse é o palco O quê? Agora eu sou uma membro do próximo Harmonial? Hailey, você está pronta? F-F-F-Fiona? Vamos, é hora do show Certifique-se de dar tudo de si Ai, meu Deus, isso vai ser um máximo, cara Agora, o D-Bunner deve estar morrendo de ciúmes agora Mas, ó Eu adoraria participar do Harmonial No próximo Harmonial É incrível como tem que usar a palavra próximo Harmonial Ah, oi Como é que eu jogo isso? Hã? Ué, não! Meu Deus, estou perdendo muita vida Ah, pera, calma Acho que entendi Não, pera, isso é muito ineficiente Caramba Talvez com o track do... Foi, ok Entendi, entendi Desculpa por isso Vamos lá Hum, 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 hum Vai Vamos lá, garotas Mandei a ver Isso! Caramba, isso é muito legal, cara Que mecânica legal É a primeira vez que é introduzido em Yo-Kai Watch Não que eu tenha jogado totalmente o Blasters, mas... Ou o Busters, mas... Da... Franquia principal... Ah, droga, o que que eu fazia com isso? Acho que tem que apertar Na franquia principal é a primeira vez que eles adicionam isso Que maneiro, cara Ah, ele está tão legal Esse é o episódio filler, tá, gente, da série Eu acho que deu pra perceber Ah... No momento que os protagonistas são jogados em um mundo de sonhos Em qualquer história que for Meu Deus, e agora? Será que... Ok, era isso mesmo No momento que o protagonista é jogado em um mundo de sonhos E que qualquer coisa é possível Tenha em mente Isso é o filler Mas eu não estou reclamando Eu estou muito feliz com ele Isso é super divertido Vamos lá Mais uma vez Mais... Esse deve ser pra finalizar Foi Aqui Nice, que legal, cara Eu amo esse jogo Isso foi lindo Mais... Beans... Beans... Que diabos O que é que eu estou fazendo aqui? Caiu a ficha Ela ainda está dançando Que fofo O boi, o boi, o boi A boliva, boi Se eu ver Me volto aqui Ah, cara Eu estou muito bobo Esse jogo é... É incrivelmente engraçado Eu amo isso, cara Eu estou... Eu estou realmente me sentindo uma criança Jogando ele De tão feliz que eu estou Ó... Enfim... Vamos atrás dele de novo Ah... Ambalia, babai, você não me escapa Por quanto tempo mais você pretende correr, afinal? Oh, pera Está sem saída, cara Você não tem mais pra onde fugir? Uuuh... 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 Ah... Talvez... Ele possa ir pra qualquer outro lado, Cep Eu não... Não fico assistindo a ele, sabe? Ah... Atrás de você Ah... Atrás da gente? Eu não vou cair nessa... O... O QUÊ? Wait... WTF? Oh... Oh... Bem-vindos ao meu domínio dos sonhos O... Domínio dos sonhos? Sim... O mundo que eu criei permite que jovem donzelas como essa aproveitem seus sonhos Ah... Me... Meus sonhos? Você não gosta disso? Um mundo onde você pode realizar seus belos sonhos Mas... Que perverso! Esse mundo não é nada nem de uma pura engalação! Que demais! Ignore o Sapien! Eu amei esse mundo dos sonhos! What? O... Sem chances! Em nome do sol e da lua! Nós estaremos lutando contra todos os malfeitores! Pelo amor e pela justiça da galáxia! Protetoras da paz! Sailor Cuties! Prepare-se, malfeitores! Meu Deus, você é muito cringe de caramba! Eu sinto muito ver vocês! S... S... Sailor Cuties! Fica em guarda, Sailor Psyche! Esse Okai perverso, ele prende as pessoas em seus sonhos! Se você for pega nas suas desilusões, você nunca vai voltar para a realidade! Calem a boca, suas estragas prazeres! Quem precisa da realidade, afinal? Espera! Nunca voltar para a realidade? Isso não pode acontecer! Tem tantos animes que eu ainda quero assistir! Mas que raio de motivos são esses? Me ajudem Sailor Cuties! Chutem o traseiro desse cara! Você precisa batalhar conosco! O quê? Eu também? Ai meu Deus! Não brinca aqui! Ai meu Deus! Cara! Meu Deus! Fili! Mano, eu tô tão feliz por ela! Cara, isso não vai! Eu tô tão feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz pela Hayley! Cara! Que jogo é esse? Nenhuma... Nada disso faz sentido! Você finalmente despertou as quatro Sailor Cuties com a Sailor Psych! Sailor o quê? O que raio está acontecendo aqui? Eu ainda não tô entendendo! Eu sou uma Sailor Cutie? É claro que não! Isso não passa de cor na sua cabeça, garota! Ai não, cara! Deixa ali, pode! Ei! Não estraga os meus sonhos, o Sapien! O dia finalmente chegou para nos encontrarmos! Sailor Psych! Sailor Sireniri! Ai meu Deus! Você é mais legal ainda, pessoa! Nós iremos te apoiar com o nosso poder! Você não tem nada a temer! Sailor Soleil! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Sua sorriso é tão penetrante! Se você batalhar conosco, nós com certeza vamos vencer! Sailor Heart! Ela está tocada! A minha ídola está bem em frente a mim! Cara! Eu não acredito que isso está realmente acontecendo! A Hayley é uma Sailor Cutie! Tá com a ilusão, né? Ah, oi o Sapien! Você me chutou, mas eu voltei! Ok! É hora de chutar na bunda agora desse cara! Ei, ei! Espera aí! Você está deixando isso subir na sua cabeça! Como se você tivesse o direito de dizer isso! Vamos chutar o balde da cabeça desse verme e tirar ele desse sonho! Verme? Ah! Ah! Então... É hora de batalhar! Sinta minha fúria! O seu verme esquisito! Uau! Ele está zoando o maior jeito de falar! Olha só! Parece que é hora de mostrarmos para ele suas verdadeiras cores! Então vamos mostrar para ele a nossa força! É hora de brilhar, Seron Psyche! Pode deixar! Pessoal, vamos acabar com ele! E aí vamos nós para mais uma batalha de Yo-Kai Watch 3! Dessa vez contra o Wexy Quexy! Eu não sei falar o nome desse cara! Eu não sei se está certo! E eu não sei se a level 5 queria que a gente soubesse falar o nome desse cara! Mas vamos lá! Parece uma batalha bem simples! Eu sei que nós temos que tomar cuidado quando ele invocar sonhos como esse agora! Nós podemos focar essa nuvem de sonhos se quisermos! Para evitar que ele mande um ataque! Se ela permanecer em campo por muito tempo! Então... Vamos fazer isso! Vamos diminuir esse sonho! Atacar até que ele suma! E agora a gente pode focar nele direto! Ele vai usar o Entrix Express! Eu não foquei totalmente naquele sonho! Então eu tenho que tomar cuidado agora com isso! Eu vou aumentar um pouco da vida do trailer! Eu não tenho muitos itens de vida! O que é um grande problema! Mas eu acho que a gente consegue sair bem nessa batalha! Eu não faço ideia de quanto dano esse cara pretende dar! Mas... É! Basicamente ele deve mandar agora o trem eu acho! Ou não? É! Ele mandou o trem! Significa que a gente não conseguiu derrotar aquele trem! Aquele sonho do trem! A tempo! Eu vou usar agora o Solstment do... O Sapien! O Bunny Beam! E agora... Ok! Tirando cerca de 1 quarto do HP dele ele vai mandar de novo esse trem! Sinceramente eu não sei se vale a pena focar nisso! O trem é bem fácil de desviar então! Vamos só focar em dar dano nele! Eu posso desviar facilmente desse trem quando eu tiver o tempo de invocar o Solstment! Depois eu foco no momento que ele usar o trem! Blazing Feast agora! Vamos lá galera! Ok! Ele ta quase começando o HP! Deixa eu pegar esse Solstment... Esse... Wisp aqui quer dizer! Conseguimos o Solstment de volta! Vamos só tirar os Jocais aqui da linha do trem! E agora... Eu posso tirar o Purify... Olha! Posso dar Purify no Sapien! E com o Purify no Sapien! Eu posso voltar a dar o Solstment dele! Han Graves sacou ali um amuleto de... Defesa eu acho! Não! É um de ataque? Eu não sei dizer! Eu acho que é um de ataque no caso! Ou então... Será que é o Sapien que ta com ataque extra? Eu tenho quase certeza que é um de ataque! Pelo ícone ali! Meu Deus! O Blazing ta com pouco HP! Eu tenho que usar o Solstment do Sapien rápido! Antes de eu poder usar o do Blazing de novo! Eu tenho que curar o Blazing agora! De um jeito ou de outro! Rápido! Ah! Blazing, pera! Cadê o Solmero? Aqui! Ok! Ok! Ele ta bem! Você ta com menos da metade do HP! O que esse cara vai invocar? Vai chamar o Next Harmony para participar aqui agora? Eu não sei se isso é muito bom mas... Oh shit! What the fuck! O que isso fez? Eu não vi! Ah droga! Ok! Vamos lá! Vamos tomar cuidado aqui! Ele vai usar o seu Solstment agora! Isso é muito perigoso! Fulto Parodise! Eu tenho que tirar o seu caso aqui de perto de qualquer jeito! Ok! Estamos seguros agora! Não tem com o que se preocupar! Fulto Parodise agora! Ah! Holy shit! Isso devia dar um dano absurdo! Eu já to até vendo! Ainda bem que ele conseguiu desviar! Vamos lá! Ele vai trazer outro trem! É fácil desviar desse trem! Eu posso... Tentar usar o Solstment do Blazing agora! Antes que ele tome mais dano! Second help! Oh droga! O Trainer ta quase nas últimas! Ele ta com menos da metade do HP! Eu não quero curar o Trainer! O Sapien agora tomou dano também! Entrou esse Express! Ele ta focando em quem? É a linha do Sapien! Eu tenho que tirar ele de um jeito ou de outro! Rápido! O Sapien sai daí! Ok! Vamos lá! Um terço do HP já! Pessoal! Falta pouco! Ele trouxe o trem de novo! Conseguimos desviar sem problema nenhum! Eu preciso de mais um item! Ele vai trazer de novo o próximo Harmonial aqui pra batalha! Eu preciso de outro item aqui! Quanto que custar! Vamos lá! Por favor! Me dê outro item! Um quarto do HP já! Falta muito pouco! Ele ta em uma ótima situação ainda dos nossos yokais! Porém! Eu não tenho itens mais de cura! Acabaram todos os meus itens de cura! O Sapien! Você precisa fazer um bom trabalho aí agora! É hora do Solstment! Ele trouxe o Next Harmonial pra cá! Eu não faço ideia do que que isso fez pra ele! Deve ter algum buff mas... Eu não ligo! Oh meu Deus! Ele vai trazer um dragão! Ok! Isso tem que me preocupar! Vamos lá galera! Foca esse troço! Eu não quero realmente de jeito nenhum arriscar saber o que que isso faz! Pera! É outro buff de ataque talvez! Eu não sei dizer! Só por favor! Ataque aquele balão rápido! Por favor pessoal! Ataca isso! Ok! Eu acho que isso vai pelo menos diminuir o efeito do balão! E agora a gente pode voltar a atacar ele! Perfeitamente! Vamos lá! Vamos pessoal! Ele ta quase morrendo! Um quinto do HP! Falta muito pouco! Eu ainda to com uma ótima situação de vida! Só que... Oh shit! Não! Ele vai usar! Holy shit! Meu Deus! O Trader já era! Isso é mal! O Sepia ta com metade da vida! Ai! Eu tenho que aguentar isso mais rápido pra você! O Blazer ta com mais da metade da vida! Será que eu tenho um item? Eu ainda tenho um item! Ok! Essa é a hora de cruar o Sepia de qualquer jeito! Beleza! Vira cheia agora! Eu preciso de você o Sepia! Ele ta com muita pouca vida! Ele vai usar o Full Paradise agora! Calma! Antes de dar o Prefy! Desvia de tudo pessoal! Por favor! Holy shit! Cara! Isso é péssimo! Eu não tenho mais muito seu cast pra usar! Ele vai usar o Full Paradise! A gente desviou perfeitamente! Ok! Conseguimos até um bônus por causa disso! E agora? Não! Blazer! Por favor! Eu não tenho mais o que usar! Eu vou ter que aumentar o Solstment do Sepia pra ele torcer pra que eu possa usar ele! O Blazer já era! Eu vou ter que tentar usar o Solstment dele antes que ele morra! Mas isso é muito improvável! Pera! Talvez eu consiga! Eu acho que eu vou conseguir! O Blazer vai conseguir dar o seu último dano! Por trabalho! Blazer! E agora? Meu amigo! Eu sinto muito! Muito obrigado pelos seus esforços! Mas já era pra ele! Eu vou ter que dar o Purify no Sepia de qualquer jeito! Ele vai usar outro dragão! Não! Ah não! Isso é péssimo, cara! Por favor, o Sepia! Ele tá com metade da vida! Eu tenho que usar o Solstment do Sepia! Deixa eu primeiro trazer um Yokai aqui pro campo! Sobo! Garantia! Meu Deus! Por favor, o Sepia! Use seus Solstment que você morra! Por favor! Por favor! Por favor! Ah não! Não vai dar tempo! Eu não vou conseguir desviar do dragão! Ah! Droga! O Sepia e o Humpty! O Terrapora é o único que nos resta! Meu Deus! Por favor! E o Suspicione! Mas o Suspicione mal dá dano! Eu só tenho esses Yokais! É tudo ou nada! Por favor! Galera! Vocês precisam aguentar e dar o dano suficiente! O Terrapora tem muita defesa! O que é ótimo! E o Suspicione! O Suspicione conseguiu! Ah! 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 Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, nós derrotamos ele em equipe, nós somos demais Ah, pera, o que? O que que tá acontecendo com vocês? É aqui que nós devemos partir, Hayley Não, agora não, não desse jeito Esse domínio dos sonhos está se partindo ao meio Muito obrigada, Cedro Psyche Obrigada, Cedro Psyche Isso foi uma ótima performance Mr. Goodsides Mr. Goodsides Ah, eu estive acompanhando vocês e eu vi que foi um ótimo show Agora venha comigo Eu tenho uma coisa pra mostrar Ah, é uma coisa pra mostrar? O que será que pode ser? Só suspeito Oh, o que? O que que ele tá me seguindo também? Vocês precisam de um escritório de detetive, não é? E que tal esse lugar aqui? Como é que é? Acontece que essa daqui é o meu armazém que eu nem uso mais, então Eu irei deixar vocês usarem de graça É sério? Tá falando sério? Ai meu Deus, ai meu Deus, obrigada Peraí, o que que você tá falando? Tá dizendo que agora nós temos uma agência de detetives? Ai meu Deus, eu não gostou nada dessa ideia Bom pra vocês, eu acho O que que ele tá fazendo aqui? Ai meu Deus, vamos ali, Baboy Desculpa, eu esqueci completamente de você Então, ahm O que que você tinha com aquele tal de dominador do domínio dos sonhos? Ah, vem aqui, eu vou contar pra vocês Oh, então é isso? Aham, então essa é a história Ok, ok Depois de todos aqueles rumores, você queria brincar em esporcópolis? Ah, então você ficou animado pra trabalhar com aquela coisa E você se encontrou preso no próprio domínio dos sonhos? Ah, what? O que que ele fez? Oh, cara! Uau, é a roupa de detetivo mais legal que eu já vi Ah, isso é o jeito dele de dizer obrigado Certamente ficou ótimo em você Ai, Hayley, você é muito especial Mas o meu companheiro ainda está sem as roupas apropriadas Você não faria É bom acreditar Ai meu Deus Ele virou o Jim É mais do que em Sam Hills Ah, perfeito Agora sim você é o Champ Para com isso, teus vermes Me faça voltar ao normal Oh, boy Coraxio Eu vou te pegar se continuar rindo a minha cara Ah, é bom você correr, meu livro boy Volta aqui Não briga com a minha cara É bom você me deixar de volta ao normal Eu amo muito Yo-Kai Watch 3 All right, what's up next? Check it out, Osepion I made a poster for our agency Well, I'll be That's one mighty fine poster All right Now, what does any great detective need? Huh? Hmm, how about a magnifying glass? Hold up Hmm, we'll need some business cards, too Gosh darn it Hold up a second You're all hat and no cattle Chapter 4 Scoop! Uncovering an underground mystery I'll be there with bells on gasp! Yeah Yeah I'll be there with a buddy Sum my hair Gaming falar